Eu Tenho Saudade Era uma nostalgia, era melancolia, era um bom sentimento Nos dias de hoje, o samba ficou diferente Não tem mais dolência, mudou a cadência e o povo nem sente Sua melodia é uma falsa alegria que passa com o vento Ninguém percebeu, mas o samba perdeu sua voz de lamento Quando eu canto na roda de samba, um samba que é mais antigo A moçada se cala, escuta, aprende, ainda canta comigo O que falta pra quem faz um samba é a tristeza que vem de outro tempo Quem não sabe a ciência do samba vai fazer o que pede o momento O segredo da força do samba é a vivência do seu fundamento O que faz ser eterno um bom samba é a beleza que tem seu lamento Eu Tenho saudade dos sambas de antigamente Quando o samba deixava uma vaga tristeza no peito da gente Não era amargura e nem desventura e nem sofrimento Era uma nostalgia, era melancolia, era um bom sentimento Nos dias de hoje o samba ficou diferente Não tem mais dolência, mudou a cadência e o povo nem sente Sua melodia, uma falsa alegria que passa com o vento Ninguém percebeu, mas o samba perdeu sua voz de lamento Quando eu canto na roda de samba, um samba que é mais antigo A moçada se cala, escuta, aprende, ainda canta comigo O que falta pra quem faz um samba é a tristeza que vem de outro tempo Quem não sabe a ciência do samba vai fazer o que pede o momento O segredo da força do samba é a vivência do seu fundamento O que faz ser eterno um bom samba é a beleza que tem seu lamento Brilhou na noite escura Uma estrela de amargura Que manchou as águas do meu coração Que manchou as águas do meu coração E o amor de quem procura Uma fonte de água pura Se banhou no vinho da ilusão Brilhou na noite escura Uma estrela de amargura Que manchou as águas do meu coração No amor de quem procura No amor de quem procura Uma fonte de água pura Se banhou no vinho da ilusão Água que vira vinho só traz loucura E uma estrela E uma estrela a partir da separação Quebrada jura O amor não dura E amor nenhum E o amor nenhum quer pedir perdão E o amor de quem procura No amor de quem procura E o amor de quem procura Para sair, quebrada jura, o amor não dura, e amor nenhum quer pedir perdão, e amor nenhum quer pedir perdão, e amor nenhum quer pedir perdão. O Galo Já não canta mais no cantagalo, a água não corre mais da cachoeirinha, menino não pega mais manga na mangueira, e agora que se dá de grande é a Rocinha. O Galo 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Águas passadas não moverão moinho Acho que a gente até pode se beijar Mesmo que já não se tenha mais carinho As pedras se cruzam no caminho Que a vida foi feita pra rolar Rolou, vida, rolou, rolou a vida Eu lhe dei casa e comida Dei-lhe um nome e coração Pra mim o que rolou na despedida Foi só lágrima sentida Mas ainda lhe estendo a mão Apesar Da vida nos separar A gente vai se encontrar Em qualquer canto de rua De manhã Numa esquina de algum lugar De tardinha num farão de bar Ou numa noite de lua Águas passadas não moverão moinho Acho que a gente até pode se beijar Mesmo que já não se tenha mais carinho As pedras se cruzam no caminho Que a vida foi feita pra rolar Rolou, vida, rolou, rolou a vida Eu lhe dei casa e comida Dei-lhe um nome e coração Pra mim o que rolou na despedida Foi só lágrima sentida Mas ainda lhe estendo a mão O que rolou na despedida Eu fiz tudo o que o amor pedia Fui seu seguidor, seu aprendiz Tinha dia que eu ficava triste Tinha dia que eu ficava mais feliz Portanto, querer o amor pra mim Como eu queria Foi o amor que não me quis Sorria quando o amor era fogueira ardente Chorava quando sentia a chama se apagar Agora é muito pior o que o meu peito sente Que o amor é indiferente Que o amor é indiferente Não faz rir nem faz chorar Queria que ele voltasse a ser incandescente Que nem estrela cadente Quando cai no mar Prefiro ter muito mais o amor que mata a gente Que viver de amor é indiferente Que viver de amor ausente Ou morrer sem mais amar Eu fiz tudo o que o amor pedia Eu fiz tudo o que o amor pedia Fui seu seguidor, seu aprendiz Tinha dia que o amor é indiferente Tinha dia que eu ficava triste Tinha dia que eu ficava mais feliz Tinha dia que eu ficava mais feliz Portanto, querer o amor pra mim Como eu queria Foi o amor que não me quis Sorria quando o amor era fogueira ardente Chorava quando sentia a chama se apagar Agora é muito pior o que o meu peito sente Que o amor é indiferente Não faz rir nem faz chorar Queria que ele voltasse a ser incandescente Que nem estrela cadente Quando cai no mar Prefiro ter muito mais o amor que mata a gente Que viver de amor ausente Ou morrer sem mais amar Quem viver de amor ausente Ou morrer sem mais amar Quem viver de amor ausente Ou morrer sem mais amar Você jamais vai me fazer sofrer Agora esse prazer Você não vai ter mais Quero a distância E falou em me ver Não quero nem por trás Você jamais Vai me fazer sofrer Agora esse prazer Você não vai ter mais Quero a distância E falou em me ver Não quero nem por trás Ainda me lembro daquela vida de amargura Andei sofrendo como ninguém tempos atrás Mas se até mesmo bem Um dia acaba O mal não dura Me abandone Pois hoje estou vivendo em paz Por desencargo Agora eu até fiz uma jura Eu juro que vivo sozinho Mas com você jamais Você jamais Vai me fazer sofrer Agora esse prazer Você não vai ter mais Quero a distância E falou em me ver Não quero nem por trás Você jamais Vai me fazer sofrer Agora esse prazer Você não vai ter mais Quero a distância E falou em me ver Não quero nem por trás Na sua vida Eu só representei Uma aventura Quem vê de fora Não sabe do que Você é capaz Quando estou muito bem É que você me procura Me abandona Quando eu já não lhe sigo mais Mas só que agora Eu tenho uma outra criatura E no meu caminho Eu não quero mais ver Você jamais Você jamais Vai me fazer sofrer Agora esse prazer Você não vai ter mais Quero a distância E falou em me ver Não quero nem por trás Você jamais Vai me fazer sofrer Agora esse prazer Você não vai ter mais Quero a distância E falou em me ver Não quero nem por trás Quero a distância E falou em me ver Não quero nem por trás Quero a distância E falou em me ver Não quero nem por trás Não quero nem por trás Bateu na porta Do meu peito Meu coração deixou Você entrar Depois de usar meu leito Me deixou o amor desfeito E foi-se embora Sem dizer se vai voltar E agora não tem jeito Coração Dentro do peito se fechou Resignado de esperar Você bateu na porta Você bateu na porta Do meu peito Meu coração deixou Você entrar Depois de usar meu leito Me deixou O amor desfeito E foi-se embora Sem dizer se vai voltar E agora não tem jeito Coração Dentro do peito se fechou Resignado de esperar Enfim eu compreendi Que amor perfeito É só nome de flor Outro não há Porém amor assim Não está direito Você pôs tudo a seu jeito Pra depois Sem mais nem menos Me deixar Você levou a chave Do meu peito O amor não pode mais Me visitar Do coração não sei O que foi feito Não dá mais Abraço estreito Acreditando Que você vai regressar Que você vai regressar Paixão Paixão É o delírio De quem se entrega É a reventação Que carrega É a raiz De onde brota A loucura Paixão É a luz negra Que ofusca e cega É mar Que se teme E se navega É ânsia Sublime Sublime De aventura Paixão É o abismo De quem se apega É a bendita flor Que o mal rega É o reverso Que tem toda a jura Paixão É a surpresa Que a gente não nega É o destino De quem não sossega É o mistério Que a espera E a procura Paixão Estranha Doutrina De fé Que não se prega Paixão Estranha O prazer Imortal Que nunca dura Paixão É um bem Que entristece Que alegra Momento Em que o amor Quebra a regra No coração De toda criatura Paixão É o delírio De quem se entrega É a rebentação Que carrega É a raiz De onde brota A loucura Paixão É a luz negra Que ofusca E cega É o mar Que se teme E se navega É a ânsia Sublime De aventura Paixão É o abismo De quem se apega É a bendita flor Que o mal rega É o reverso Que tem toda a jura Paixão É a surpresa Que a gente não nega É o destino De quem não sossega É o mistério Entre a espera E a procura Paixão Estranha Doutrina De fé Que não se prega Paixão Estranha O prazer Imortal Que nunca dura Paixão É o bem Que entristece Que alegra Momento Em que o amor Quebra a regra No coração De toda criatura Em que o amor Amor É o bem À É o bem Gras Já chorei Por amor eu já chorei em vão Mas não mando no meu coração O que eu faço é o coração que manda Já chorei Quase morro de desolação Que o momento da separação É um punhal que crava o peito e sangra Já chorei Só se viu minha alucinação Pelo pranto que caiu no chão Que é no olhar que toda dor se estampa Já chorei Foi tão grande essa desilusão Vou cantar só por consolação Mas a dor não vai caber no samba Sei que um samba de tristeza Para sempre o povo canta Mas a dor que eu trago presa Nunca vai caber no samba Já chorei Por amor eu já chorei em vão Mas não mando no meu coração O que eu faço é o coração que manda Já chorei Quase morro de desolação Quase morro de desolação Que o momento da separação É um punhal que crava o peito e sangra Já chorei Já chorei Só se viu minha alucinação Pelo pranto que caiu no chão Que é no olhar que toda dor se estampa Já chorei Foi tão grande essa desilusão Vou cantar só por consolação Mas a dor não vai caber no samba Sei que um samba de tristeza Para sempre o povo canta Mas a dor que eu trago presa Nunca vai caber no samba Já chorei Por amor eu já chorei Por amor eu já chorei em vão Mas não mando no meu coração O que eu faço é o coração que manda Já chorei Foi tão grande essa desilusão Vou cantar só por consolação Mas a dor não vai caber no samba Num 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 samba Tristeza Tristeza que chega a dar medo O tempo afasta No amor nada fica em segredo O tempo fala Pra todos os males da vida O tempo basta Ciume daquele que cega O tempo esfria Desejo Desejo que queima sem chama O tempo gela Carinho daquele que ama O tempo afia Namoro que sempre se entrega O tempo sela Desprezo gratuito com a gente O tempo muda Distância de quem só se guarda O tempo estreita Amor Amor de quem não se acovarda O tempo ajuda Destino de quem vai em frente O tempo ajeita Saudade que é mais dolorida O tempo embala O Tristeza que chega a dar medo O tempo afasta No amor nada fica No amor nada fica em segredo O tempo fala Pra todos os males da vida Pra todos os males da vida O tempo basta A ver Seja a vida O tempo Seja a vida Meu sofrimento Parece que agora vai ter um fim O amor foi rajada de vento Que veio trazer novo alento Levando esse meu sofrimento de mim Meu sofrimento Parece que agora vai ter um fim O amor foi rajada de vento Que veio trazer novo alento Levando esse meu sofrimento de mim Foi de madrugada Andava o meu coração ao relento Soprou naquele momento uma rajada Deixou na estrada esse novo sentimento Secou de vez meu lamento O amor chegou foi assim Levando esse meu sofrimento de mim Meu sofrimento Parece que agora vai ter um fim O amor foi rajada de vento Que veio trazer novo alento Levando esse meu sofrimento de mim Meu sofrimento Parece que agora vai ter um fim O amor foi rajada de vento Que veio trazer novo alento Levando esse meu sofrimento de mim Foi de madrugada Andava o meu coração ao relento Andava o meu coração ao relento O amor chegou foi rajada de vento Levando esse meu sofrimento de mim FII E ainda mais Que veiolaf aktuell O frutos Saud coast do São Salvador hundrede Andava o meu coração ao relento E ainda mais A CIDADE NO BRASIL 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 Não chore por mim quando eu me for Que eu gozei por demais a mocidade Mas me cante qualquer samba de amor Que eu não quero tristeza na cidade Não chore por mim quando eu me for Porque eu fiz tudo o que me deu vontade Eu não quero uma lágrima de dor Que do mundo eu não levarei saudade Não quero ver ninguém chorar Quero os amigos bebendo por mim Em casa ou na mesa de um bar Não quero ver ninguém sofrer Só quero um samba beleza De um samba de amor quando eu morrer Não chore por mim quando eu me for Eu gozei por demais a mocidade Mas me cante qualquer samba de amor Eu não quero tristeza na cidade Não chore por mim quando eu me for Porque eu fiz tudo o que me deu vontade Eu não quero uma lágrima de dor E do mundo eu não levarei saudade Não quero ver ninguém chorar Quero os amigos bebendo por mim Quero os amigos bebendo por mim Em casa ou na mesa de um bar Não quero ver ninguém sofrer Só quero um samba beleza De um samba de amor quando eu morrer E do mundo eu não levarei saudade E do mundo eu não levarei saudade E do mundo eu não levarei saudade